Fala aí, aqui é a Mayara do Responde Aí. Vamos resolver um exercício hoje sobre primeira lei de Newton? Bom, então vamos lá, vamos ler o enunciado aí. Olha só, ele fala para a gente o seguinte, sob a ação de duas forças, uma partícula se move com velocidade constante V igual a 3 metros por segundo na direção I menos 4 metros por segundo na direção J. Uma das forças é F1 igual a 2 N na direção I menos 6 N na direção J. Aí ele pergunta qual que é a outra força, beleza? Então vamos resolver isso daí. Bom, o que ele fala para a gente, que a gente consegue resolver, é que a velocidade que a partícula está se movendo, é constante, certo? E quando a velocidade é constante, quer dizer que a nossa força resultante sobre a partícula ali é nula. Bom, por quê, né? Porque se o movimento da partícula não está se alterando, isso é, ela tem uma velocidade inicial e ela permanece a mesma ao longo de todo o tempo do percurso A, mesmo tendo duas forças atuando sobre essa partícula, que é a força que ele fala, né? F1 e F2. Então, como a velocidade é constante, a gente tem que ter que a nossa resultante é zero, tá aqui, beleza? Agora, porque isso é o que a força resultante que é responsável por alterar o estado de movimento, né? A velocidade da nossa partícula. Então, se ela não está sendo alterada, quer dizer que a resultante é nula, ok? Ok. Então, olha só, quem que é a nossa força resultante? A nossa força resultante é justamente a nossa soma, que é o somatório de todas as nossas forças, deixa eu botar um I, é uma soma vetorial de todas as nossas forças, beleza? Quem que são as nossas forças ali do nosso problema? É a nossa força F1 mais a nossa força F2. E a gente acabou de falar que essa resultante aqui tem que ser nula. Show! Então, vamos substituir o valor. Ele fala para a gente que a F1 vale isso daqui, ó. Ok? Então, vamos substituir aqui, ó. A gente tem que F1 mais F2 tem que ser igual a zero, certo? Então, F1 é quem? F1 também é 2 N em I, mais 1 menos 6 N em J, mais F2 igual a zero. Então, passa essa galera toda para o outro lado, vai ficar F2 é igual a menos 2 N em I, mais 6 N em J. Show! Então, já descobrimos a nossa força aqui, beleza? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!